Eu sou o Nuno Ribeiro de Instinct e vou falar-lhe sobre um dispositivo que garante a segurança de criptomoedas e NFTs. Com o objetivo de transformar a experiência do utilizador na Web3, a startup francesa Ledger desenvolveu o Ledger Stacks, um pequeno dispositivo de bolso com um ecrã touch que se destina a proteger ativos digitais valiosos. Criado por Tony Fadel, que também co-criou o iPod e o iPhone da Apple, o dispositivo gera uma chave para guardar em segurança NFTs e criptomoedas. A grande vantagem é o facto de não estar conectado à internet e assim garantir uma maior segurança dos ativos digitais, protegendo-os de ataques de hackers. Para fortalecer a segurança, o sistema operativo da Ledger garante que todas as transações têm de ser fisicamente validadas no Ledger Stacks e os dados são armazenados através de um chip que é tradicionalmente utilizado em passaportes e cartões bancários. O Ledger Stacks pode ser conectado através de Bluetooth à aplicação Ledger Live para facilitar a gestão de ativos a qualquer hora. A Ledger já desenvolveu outros dispositivos para garantir a segurança das carteiras com criptoativos, das quais já vendeu mais de 5 milhões de unidades. Com um preço de 279 euros, o Ledger Stacks já pode ser comprado online. Super Toast by Instinct. Super Toast by Instinct.